Me Peguei Eu Me Dediquei E Você Nem Notou Eu Sei Que Fui Um Fraco Em Te Querer Me Apego Muito Fácil Mas Eu Sou Assim E Sei Também Que Um Dia Eu Hei De Aprender Gostar De Quem? Gostar De Mim Sem Perceber Eu Me Envolvi Por Inteiro Nesse Amor E Esse Amor Sem Perceber Me Deixou Na Solidão E A Solidão Quer Machucar Meu Pobre Coração Eu Me Envolvi Sem Perceber E Agora Meu Amor Que Eu Me Envolvi Sem Perceber E Agora Meu Amor Que Eu Me Envolvi Sem Perceber E Agora Meu Amor Me Peguei Juntando As Partes Da Nossa União Eu Me Envolvi Sem Perceber Por Falta De Compensão Mesmo Sabendo Que Era Um Falso Amor Eu Me Dediquei E Você Nem Notou Eu Sei Que Eu Fui Um Fraco Em Te Querer Fui Um Fraco Me Apego Muito Fácil Mas Eu Sou Assim E Sei Também Que Um Dia Eu Hei De Aprender Gostar De Quem? Gostar De Mim Sem Perceber Eu Me Envolvi Gostar De Mim Por Interno Nesse Amor E Esse Amor E Esse Amor Sem Perceber Gostar De Mim E Deixou Na Solidão E A Solidão E A Solidão Quer Machucar Meu Pobre Coração Eu Me Envolvi Sem Perceber E Agora Meu Amor Gostar De Mim Que Eu Me Envolvi Sem Perceber Gostar De Mim Amor, que eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor, que eu me envolvi sem perceber E agora, meu amor, me peguei juntando as partes da nossa união Amor, que eu me envolvi sem perceber Amor